Desde janeiro, quando as certidões começaram a ser exigidas, cerca de 50 mil empresas se mobilizaram para quitar os seus débitos. Amigos, enfim, uma forma eficiente de fazer com que maus patrões se coloquem em dia com suas obrigações na justiça do trabalho. Antigamente, o normal era a justiça correndo atrás dos devedores, com oficiais de justiça para lá e para cá, penhoras online. Agora os papéis estão se invertendo. Os devedores é que estão correndo atrás das dívidas para ficarem em dia e poderem participar de licitações públicas. Porque sem a certidão negativa de débito trabalhista, não é possível participar mais de nenhuma negociação com governos em qualquer nível. Então, o que a pessoa tem que fazer? Entrar na página do Tribunal Superior do Trabalho e colocar o CNPJ da empresa que quer consultar. Isso vale também para a iniciativa privada. Se quiser ver se a pessoa com quem está lidando tem bons antecedentes trabalhistas. E aí vai ser emitido uma certidão. Olha, de 76 mil que eram os pendentes, já são agora 127 mil que conseguiram colocar em dia seus depósitos pagando lá. E mais, tem um detalhe importante, já foram emitidas 2 milhões e meio de certidões negativas. Isso prova que as pessoas estão correndo mesmo atrás desses prejuízos e colocando a situação em dia. Isso é muito bom para o trabalhador, duplamente. Primeiro, porque passa a ter condições de receber os seus créditos. E segundo, a justiça do trabalho se torna mais célebre sem esses processos que ficavam aí embarrigando com um monte de firulas e... Tentativas de fazer com que o processo ficasse travado. Salto qualitativo para todo mundo.